bom dia galera estamos aqui com mais um vídeo então platina 4 vou tentar subir para cima vou tentar não é certeza eu vou tentar vamos lá já temos o quadro suficiente vou usar o método de sempre eu vou arrumar a roupa não dá para ir com uma roupa assim fica menos ir com estilo não está perfeito maravilhoso mas dá para o gasto bom galera o que eu vou fazer é o mais provável de sempre vou cair em cima de alguma coisa e esperar não estou muito afim de confrontar ninguém não mas alguém quer ir com vocês vocês querem se confrontar isso é de escolha de vocês eu acho que o chão é bom é importante é legal mas você tem muito tiroteio você morre também é um negócio difícil vou estar caindo na peca vou cair na vactória mais seguro tá caindo em cima do terá sabe mas aqui né você sabe eu vou cair no chão mesmo não vou cair no chão não vou cair no chão tem que ter mais internet não está muito bom e só está travando um não 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 Se inscreva no canal. 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 Pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí